Música Nesta terça-feira a Comissão de Saúde recebeu o CIMESP, Sindicato dos Médicos de São Paulo e também um grupo de médicos da Rede Pública Municipal para tratar da greve da categoria. Além dos componentes da Comissão de Saúde, estavam presentes na reunião as vereadoras Janete Rocha Pietá e Genilda Bernardes, do PT, além do vereador Tiago Surfista, do PRTB. Os parlamentares ouviram as reivindicações dos médicos da atenção básica que estão em greve desde a segunda-feira. Entre os profissionais havia médicos de saúde da família e também especialistas. Eles relataram alguns problemas enfrentados pela categoria como número excessivo de consultas, intervalo para refeição na jornada de trabalho e segurança nas unidades básicas de saúde. O diretor do CIMESP, Vitor Vilela Dourado, apontou que há mais de 50 médicos mobilizados e elencou as principais reivindicações. A gente quer o apoio da população para poder brigar, para a gente ter maior tempo de atendimento, ter a disponibilidade de especialistas para a gente poder encaminhar nossos pacientes. Então a nossa pauta é uma pauta de qualidade de atendimento da população. A reivindicação de três atendimentos por hora é que dá 20 minutos de atendimento para o paciente. Só que a Prefeitura tem feito, encurtando esse tempo até 7,5 minutos. Então isso prejudica muito. Os colegas daqui de Guarulhos estão reclamando dessa dificuldade de fazer uma consulta digna, de fazer uma consulta adequada com esses 7,5 minutos. Então a gente quer que a gente aumente o tempo de consulta e que haja uma possibilidade de que a gente consiga não resolver tudo nesses 7,5 minutos. Como não tem especialistas, acaba sobrando atendimento de saúde mental, os atendimentos que seriam das especialidades para esse médico de família e comunidade atender na unidade básica. Os vereadores que não integram a comissão se comprometeram a fazer requerimentos para questionar o Executivo sobre o número de atendentes SUS e de psiquiatras que tem impactado no fluxo de trabalho. Segundo o presidente da Comissão de Saúde, vereador doutor Eduardo Carneiro, do PSB, o grupo vai intermediar a interlocução com a Prefeitura. Nós tomamos a iniciativa de fazer essa intermediação entre os médicos e o governo e a Secretaria da Saúde para que os médicos possam voltar a atender o mais rápido possível. Porque o estado de greve ou a greve de médicos, de uma forma ou de outra, quem perde é a população que precisa ser atendida, sobretudo a população que mais precisa, a população que está lá na periferia, atendida na unidade básica de saúde. Então, a nossa função, enquanto Comissão de Saúde, foi tentar abrir esse diálogo. Sei que hoje está tendo no Tribunal de Justiça uma tentativa de conciliação entre o Sindicato dos Médicos e a administração. De toda forma, essa comissão abriu o diálogo, ouviu as reivindicações e imediatamente vamos levar até a Secretaria da Saúde. A Comissão de Saúde se disponibilizou a receber os médicos em outras reuniões para tratarem de questões relacionadas a demandas dos profissionais e desafios no atendimento à saúde.